Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RMGAMES Tô jogando com vocês aqui, AirFactor 2 Tô jogando aqui no circuito de Dominion Park O circuito foi liberado em maio de 2022 Cuidado aqui pra não errar Tô jogando aqui no Oculus Quest 2 ou Meta Quest 2 No volante Gena 23 Da versão do Playstation e no carro da Ferrari Então curta comigo aí, é uma placa 3080 12 GB Então curta comigo aí galera Nossa Senhora O cara fazendo besteira O cara fazendo besteira 2 Eu estou jogando com o Meta Quest 2 Guarda Headset G923 Seville Playstation Version GPU Card 38 Enjoy with me 8ª posição, vambora 2 Seve com o Potos 4 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL